O Galo Maringá entra em campo daqui a pouco contra o Azuris, às 7 horas da noite. O Jota Júnior tá lá no estádio, ô Jota, rapaz! O técnico do Azuris, o Gilson Kleiner, se você cruzar com ele por aí, está dentro do campo. Vê se o técnico do Azuris tá por aí, vê se o técnico tá por aí, o Gilson Kleiner. Acho que ele não sabe que eu tô em Maringá. E o Gilson Kleiner, Jota, eu posso dizer com muita certeza que hoje ele está onde está, porque eu fui um dos repórteres que incentivaram ele a assumir como técnico o primeiro time que ele foi treinador de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. É um grande amigo que eu não vejo há 20 anos. Ô Nader, que bacana saber dessa história, os bastidores, né? Nós estamos aqui dando uma olhada, se ele estiver, ele tá do lado de lá, um pouco mais distante da gente, mas pode deixar assim que eu vou passar o recado pra ele, o abraço. E aqui nós temos já as duas equipes preparando pro jogo daqui a pouco, né Nader? Pela terceira rodada do Campeonato Paranense 2024, nós vamos ter um enfrentamento aqui no estádio regional Willy Davis, do time da casa, o Galo Maringá, contra o Azuris. Azuris que tá sendo considerado a grande novidade desse campeonato. É um time novo, tem aproximadamente 5 anos, é um projeto bastante ousado, que está fazendo pelo menos o melhor início da sua campanha no Campeonato Paranaense. Já ocupando a quinta colocação, sendo aí com o resultado de um empate e uma vitória. Diferente do Galo Maringá, que enfrenta essa partida de hoje com muita importância e precisando somar os três pontos dentro de casa pra ficar um pouco melhor nas condições de classificação, viu Nader? Porque dos dois jogos iniciais nós tivemos a derrota do Galo Maringá, aqui mesmo nesse estádio, né, pro Maringá Futebol Clube por 3 a 0, e tivemos o empate dele no domingo com o Cascavel. Somou apenas um ponto nesse início do campeonato. Então hoje essa partida é muito importante. Jogando em casa, né, tem aquela máxima de que tem que ser feito o dever, de casa apesar de redundante, e sair com os três pontos, né, numa vitória. Esse é o esperado e o trabalhado no projeto, né, da equipe técnica e também, né, de toda a comissão aqui do Galo Maringá. Mas sabendo que, por outro lado, tem um time muito bem trozado, que vem se apresentando bem nesse início de campeonato, também já foi destaque na pré-temporada, e que vai oferecer, sim, resistência e tem total condições, pelo que já mostrou, até de sair com a vitória aqui de Maringá, viu Nader? Então é um jogo muito esperado, com muita expectativa. O pessoal está começando a chegar agora aqui no estádio para o jogo de logo mais, a partir das sete horas que nós estaremos acompanhando. Tá certo, então. Está aí imagens do alto para você. Eu vou fazer mais uma vez, então, Jota, um pedido aí para você, se você conseguir encontrar e ver onde é que está o Gilson Kleiner. Aí, de repente, é isso só para mandar um abraço para ele. Desejo muita sorte, mas não vitória hoje diante do Galo, né, porque hoje vai dar galo na cabeça diante do Azuris. Daqui a pouco a gente volta a falar do Jogão de Bola, daqui a pouco, tá bom?